Eu sinto o amor de Deus em mim Reclamo louvo a Deus sempre assim Ele é rei, vive ao meu lado, está sempre comigo Eu clamo, Ele ouve, dá prazer Eu clamo, Ele responde, tudo vê É Jesus, vive ao meu lado, está sempre comigo Nenhuma treva poderá me destruir Deus é o meu risco do livro Amém, é o Senhor poderoso, está sempre comigo Quando o vento começa a soprar Jesus levanta a voz e faz cessar É o Senhor poderoso, está sempre comigo Não sou do mundo, sou de Deus Já fui comprado pelos céus, paz Já fui comprado pelos céus Tem um amigo, morreu na cruz, paz Tem um amigo, morreu na cruz Me deu a vida, sim, Jesus Me deu a vida, sim, Jesus Oh, glória, oh, glória, oh, aleluia Ao cordeiro, ao cordeiro, ao cordeiro, do Senhor Oh, glória, oh, aleluia Oh, glória, oh, aleluia Oh, glória, oh, aleluia Quero ver o meu coral todo de mão pro alto Oh, glória, oh, aleluia Ao cordeiro, ao cordeiro, ao cordeiro, do Senhor De novo Oh, glória, oh, aleluia Para sempre A Ele, meu Cadê? Oh, glória, oh, aleluia Ao cordeiro, ao cordeiro, do Senhor Não ouvindo, não Oh, glória, oh, aleluia Para sempre A Ele, meu A CIDADE NO BRASIL